Sim, concurseiro, vem, vem, vem aprender português com o mestre Mário no canal Ciência Exata. Hoje é a nossa aula de véspera para o concurso da FITO, Osasco. Vou fazer a correção de algumas questões de nível superior para que você se sinta preparado para a prova do próximo domingo. Lembrando que no nosso portal de simulados há vários simulados de nível superior que você pode estar fazendo para poder melhorar o seu desempenho na próxima prova. Também está disponível o nosso e-book, isso mesmo, com questões da VUNESP de 2020, todas questões muito recentes, comentadas e corrigidas em vídeo. É um material com excelente custo-benefício. Então vamos lá para a nossa aula e boa prova no próximo domingo. Um abraço do mestre Mário. Então aqui a primeira questão da prova do ano 2020. Esta prova aconteceu bem recente mesmo. Questão nível superior, em conformidade com a norma padrão, mantendo-se a mesma regência. É um assunto interessante que o verbo assistir assume na frase. Isso nem mesmo garante que tenham assistido a todas as aulas. O sinal indicativo de crase está adequadamente empregado, hein? Então o que você tem que observar neste caso aqui? Está falando de regência e do verbo assistir. O verbo assistir você já vai compreender que ele pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Se ele for verbo transitivo indireto, vai pedir a preposição A, não é isso? Então vamos colocar aqui em maiúscula, assistir a novela. Então, neste caso aqui tem crase, porque ele é um verbo transitivo indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Mas o A de novela, então, tem crase. E se ele for um verbo transitivo indireto, é no sentido de ajudar o paciente, assistiu o colega. Então, neste caso aqui, ele ajudou, assistiu o colega. Então, você vai observar pelo contexto. Está no sentido de ajudar, então é verbo transitivo direto, não pede preposição. Está no sentido de ver, aí você já sabe, vai pedir a preposição A. Então, neste caso aqui, isso nem mesmo garante que tenham assistido a todas as aulas. Você pode observar aqui que vai estar no sentido de ver, por quê? Porque já pede a preposição. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa, ele vê todas as aulas. O sinal indicativo da crase está adequadamente empregado em cuidado. Neste caso aqui, o examinador foi um pouco capricioso. Porque você vai falar, ah, mas aqui em cima não tem crase. Então, aqui embaixo não pode ter crase. Cuidado, vamos compreender? Neste caso aqui, você precisa de ver o quê? Todas, todas, todos. É o quê? Um pronome indefinido. Você não usa crase antes de pronome indefinido. Então, memoriza. Vamos lá. Apesar dos esforços do governo, nem todos os alunos têm assistido às aulas. Então, neste caso aqui, o verbo assistir está no sentido de ver. Então, ele vai pedir a preposição a mais o artigo aqui de aulas. Então, neste caso aqui, eu vou juntar os dois, vai dar. O a com acento indicativo de crase. Como está no plural, então assistido às aulas. Substitua a feminina por uma masculina. Põe lá. Assistido ao jogo. Vamos colocar aqui jogo. Neste caso aqui, eu falo, tinham assistido ao jogo. Então, fique atento. Deu ao antes de uma palavra masculina, antes de uma feminina, vai dar a com acento indicativo de crase. Sendo assim, a alternativa a já está correta. Já existem muitas aulas disponíveis aos alunos, mas nem todos têm assistido a elas. Pegou a sua prova? Primeira coisa, você já sabe, tem crase? Você já vai colocar aqui, ó. Não. Você não usa crase. Antes de que? Palavras no masculino. Antes de verbos. Antes de que também? Antes dos pronomes pessoais. Acabei de falar lá em cima que você também não usa. Antes de que? Dos pronomes indefinidos. Isto daqui é clássico. Você precisa saber. Ah, mestre Mário, não consigo. Você precisa saber. Você não pode errar crase porque o seu concorrente vai acertar. Que é um assunto fácil. Então, neste caso aqui, eu tenho assistido a elas. Elas é o quê? Um pronome pessoal. Não posso usar crase antes dos pronomes pessoais. Em relação às aulas disponíveis, alguns alunos ainda não assistiram a uma. E uma aqui é o quê? Um artigo indefinido. O que é a crase? É a junção da preposição A mais o artigo definido A. Então, nesse caso aqui ainda vou colocar mais um artigo indefinido. Não pode. Então, não posso usar crase antes de artigo indefinido. É a intenção do governo que os alunos assistam às aulas que já estão disponíveis pela televisão. Fique atento. Olha o detalhe aqui. Até li as aulas e não é. É a aulas. Outro ponto. Você não pode usar crase no singular antes de palavra no plural. Então, não pode, olha aqui, que assistam às aulas. O correto seria o quê? Às aulas, assim como está aqui, na alternativa A. Você não pode usar crase no singular antes de palavras no plural. Por meio da televisão, já é possível que os alunos assistam a qualquer. Qualquer é o quê? Um pronome indefinido. Não posso usar crase, mas pronome indefinido. Fique atento, que a Bonesto gosta bastante desses pronomes indefinidos. Então, posso descartar também a alternativa A. Então, atenção, é uma questão um pouquinho mais complexa de crase, mas que você consegue resolver facilmente. Outra questão, também nível superior, 2020. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à norma padrão da língua. Aqui ficou mais amplo, não ficou? Então, aqui, qual a alternativa correta aqui quanto à norma padrão? Então, pode cobrar muitas coisas. Tem vários assuntos, por exemplo, concordância verbal, tem regência verbal, tem o quê? Colocação pronominal, veremos daqui a pouco, mas tem conjunção. Vá por aquele que você tem mais facilidade. Pode haver muitas possibilidades. Então, primeira coisa. Tem verbo a haver? Verifique se ele está no sentido de existir. Então, pode existir. Então, está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, ele é impessoal. O que quer dizer isso? Ele não vai para o plural. Ah, mestre Mário, mas aqui ele está. É no infinitivo que ele terminou em ER. Sim. Mas qual, o que a regra diz? Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele não vai para o plural. E eu faço sempre essa analogia com o técnico de futebol. Se o técnico de futebol não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não escala. Então, o que você observa aqui? Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Se ele for acompanhado de verbo auxiliar, o verbo auxiliar também será impessoal. Então, se o principal aqui não faz, o auxiliar também não pode fazer. Então, o correto aqui seria o quê? Pode haver. Então, o auxiliar que acompanha o verbo haver no sentido de existir, que é impessoal, ele não vai para o plural. Descargo. Kelvin prefere observar o mistério dos números do que solucionou. Este verbo aqui é muito cobrado, mas o bom é que ele é fácil. Então, você pode memorizar esta frase. Maçã a giló. Aqui ficou fácil, né? Então, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Não é prefere do que não. Isso aqui está errado. Ele prefere observar o mistério dos números a solucioná-lo. Então, memorizou aqui? Sempre vai acontecer desta forma. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Não vai errar mais a partir de hoje, que você já compreendeu aqui. Kelvin sente capaz em resolver. Eu sou capaz em resolver ou sou capaz de resolver? Quem é capaz é capaz de alguma coisa. Mas teme os fatos desinteressantes que pode surgir. Então, vamos descartar. Pode ter mais erros, hein? Ele sente-se capaz de resolver o problema. Mas teme os fatos desinteressantes. O que pode surgir? Tem verbo, concordância verbal? Faça a pergunta com o verbo. O que pode surgir? Os fatos interessantes. Plural. Então, o verbo teria que estar no plural. Então, os fatos podem surgir. Já descartamos. Kelvin demonstra ser propenso à observação do mistério das coisas. Quem é propenso é propenso a alguma coisa. Mas o A de observação deu A com acento indicativo de crase. E quem é propenso substitua a observação por ato. Mas propenso o ato ou ao ato? Eu falo ao ato. Deu A antes de uma palavra masculina. Vai dar A com acento indicativo de crase antes de uma palavra feminina. Sendo assim, a alternativa D está correta. A E está errada. Ao fazer a tarefa, transforma-se possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Você se deparou com o SI precedido aqui de um verbo? Fique atento. Primeira coisa, transitividade verbal. Esse verbo é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Ele transforma o quê? Alguma cor, ele transforma algo. Vou colocar aqui. Que é o quê? As possibilidades em que? Em fato, desinteressantes. Então, neste caso aqui, por eu ter um verbo transitivo direto e indireto, você vai observar o quê? Quando for um verbo transitivo direto, por exemplo, aí você vai identificar o sujeito paciente. Ele transforma o quê? As possibilidades. Então, o correto aqui seria o quê? Transformam-se, por quê? Possibilidades está no plural. Aí eu falaria o quê? Possibilidades são transformadas. Isso aqui está na voz passiva sintética. Transforma-se possibilidades. O que você faz? Eu sempre uso este exemplo. Vende-se ou vendem-se casas. Eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o si, que é uma partícula passivadora, ele vai concordar com o sujeito paciente. Como esse sujeito aqui está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Então, o correto é o quê? Vendem-se casas. Então, transformam-se possibilidades. As possibilidades são transformadas. Então, o correto seria transformam-se. Então, aqui, a alternativa D está correta. Leia as frases. De acordo com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma padrão da língua portuguesa, os trechos destacados podem ser substituídos por... Então, tem uma questão de colocação pronominal. Primeira coisa que você vai, observa se é para substituir. Os termos destacados por outros trechos. Então, o que você observa aqui? Você vai ao verbo e identifica. Antes de você saber, vou usar próclise, ênclise ou mesóclise. Às vezes, nem precisa disso. Só com transitividade verbal você já resolve. Então, ele vai aplicar. Aí, você fala o quê? Se eu falo o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. Aí, você já precisa lembrar que quando eu tenho um verbo transitivo direto, o complemento vai ser o, a, os, as, lo, las e outras variações. Então, primeira coisa, eu aplico o quê? Verbo transitivo direto. Vamos ver aqui, ó. Aplicá-las. Então, aqui pode ser. Pode ser aplicar, se você já pode retirar. Lhes. Eu posso usar lhes com verbo transitivo direto? Não. Aí, você também vai escrever na hora que estiver fazendo as questões ou então fazendo a pró, verbo transitivo indireto, que eu vou usar como complemento quais? Mas, lhe ou lhes. Então, como eu tenho aqui aplicar, eu aplico o quê? Verbo transitivo direto. Eu não posso usar como complemento lhes. Então, aqui você já eliminou três alternativas. Vamos para o próximo verbo. Os pais não devem menosprezar a persistência. Eu menosprezo o quê? Você já vem aqui e escreve. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar lhe? Não posso usar lhe. Olha aqui. Você chegou a uma questão que contempla o quê? Colocação no emprego dos pronomes. Você conseguiu resolvê-lo somente com transitividade verbal. Então, vamos compreender por quê? Ele vai aplicar. Aplicar, mas aplicar. Aí, você vai se lembrar que quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R que ele terminou aqui e vai colocar o L. Então, vamos escrever aqui. Como ele terminou em R, você retira o R, põe um acento e aplicá-la. Por isso que tem o L aqui. Você trocou o R pelo L. Então, aplicá-las e menosprezá-la do mesmo jeito. Menosprezá, terminou em R, você já sabe. Terminou em R, você tira o R e põe o L. E a persistência é quem? Ela. Ela, como pronome oblíquo, que vai complementar o verbo, vai ser lá. Por isso, a alternativa B é a correta. Aqui nós temos um texto para a próxima questão. Hostil, mundo novo. Também, Vunesp, 2019. Assinale a alternativa em que o termo destacado é empregado no texto em sentido figurado. Esta banca cobra muito. O que é sentido figurado? É o mesmo que sentido conotativo. Tem alguns colegas que falam, ah, é do conto de fadas. O que quer dizer isso? Quando você vai dar um novo significado para esta palavra em função do seu contexto. Então, volte ao texto e verifique. Esta palavra está com um novo significado? Eu vou parar esta questão aqui. Eu quero que você pare e resolva para você ver quão fácil ela é. Então, agora que vocês já observaram, o que nós podemos ver aqui? Dá uma lida nela, já dá para a gente chegar, ver qual está no sentido figurado ou no sentido conotativo. Que é quando a palavra assume um novo, ela tem um novo significado de acordo com o contexto. Nas últimas semanas, tenho sido torturado por computadores que ligam e desligam sozinhos. Mouses travados. Foi usado no sentido figurado? Não. Aqui, como a Vunesp cobra, ela foi usada no sentido próprio, que é o sentido do dicionário. Então, o que é um mouse travado? É aquele que não rola, que não desliza. Então, aqui foi usado no sentido próprio. Eu quero no sentido figurado. Meter-me debaixo da mesa e desplugar. Desplugar é o oposto de plugar. Então, desconectar tudo da parede, retirar. Então, esta palavra aqui, ela também foi usada no sentido próprio. A tecnologia tornou o mundo hostil. O que é hostil? Um mundo cruel, um mundo desagradável para os que não conseguem acompanhá-lo. Então, aqui também foi usada no sentido próprio. Você já pode descartar. Olha aqui. Quando eu pedi para você parar o vídeo e resolver a questão, olha aqui. Dinamitar. Então, já não é muito forte. Olha como destoa aqui dos outros. A palavra seja chamada a dirimir dúvidas e dinamitar certezas. O que é dinamitar? Não é explodir quando vem de quê? De dinamite. Então, aqui foi usado no sentido figurado. No sentido conotativo. Está significando o quê? Neste caso, acabar. E acabar com as certezas, extinguir as certezas. Então, esta palavra aqui, ela foi usada no sentido figurado. Conotativo. Que seja para continuar usando algo mais nobre do que apenas... O que são polegares? Dedos. Então, lá no texto, falando dedos, você usa para mexer no celular. Você constantemente usa os polegares ou os dedos. Então, foi empregado no sentido próprio. E lá nós queremos uma que foi empregada no sentido figurado ou conotativo. Um texto para a próxima questão. Vamos ver o que ela pede. A expressão destacada na oração, no entanto, cabe observar que muitos efeitos nocivos para os profissionais em home office têm sido registrados. Estabelece, em relação às informações do parágrafo anterior, uma. Aí você pega aqui. Aí você vai se lembrar que você já está farto de ouvir, não é isso? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia... Ela expressa o quê? Oposição. Aí você procura. Não tem oposição. Mas tem o quê? Restrição. Vamos compreender, então. Aqui é interessante você voltar ao texto. Olha aqui. Aí você nunca começa na conjunção ou na locução conjuntiva, como no caso. Você sempre volta um pouquinho mais. Além disso, o trabalho em home office satisfaz com mais frequência a parcela feminina da força de trabalho, que percebe na flexibilização da jornada uma maneira de equilibrar demandas profissionais e exigências do método. Então, até aqui está falando o quê? Que o home office satisfaz. Então, aqui está indo em uma direção. O home office é positivo. No entanto, cabe observar que muitos efeitos nocivos, olha aqui. Aqui satisfaz. Aqui já é nocivo. Então, já volta aqui. Eu sempre falo. Então, isso aqui indica o quê? Uma oposição. Ele é positivo, mas tem uma observação. Vamos voltar à questão. Então, aqui o quê? Quando fala no entanto, ele estabelece uma restrição. Aí você observa. Primeiro parágrafo, palavra das vantagens. No segundo, das desvantagens. Então, quando você se depara com mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você sabe que estas conjunções, elas também podem expressar restrição, além de oposição e contraste. Então, já posso descartar as outras alternativas. Próxima questão. Com base na última frase do texto, assinale a alternativa que preserva o sentido original e apresenta a pontuação correta. Fique atento. As provas da Unesp devem voltar em breve. Na próxima prova sua, vai ter pontuação. E o que eles cobram? Geralmente vírgula. Tem aulão específico sobre vírgula aqui no nosso canal. Meio complexo, mas à medida que você vai resolvendo as questões, você já se habitua. Primeira coisa, eu sempre faço essa brincadeira aqui. Aqui, não quero estar no SPC, então eu não quero o SVC. Quando se tratar de vírgula, você não pode separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Então, a primeira regra é identificar o sujeito. Separou o sujeito do verbo, você já pode descartar. A última frase do texto é essa. Um dia percebemos... Aí você observa aqui, eu percebo o quê? Então, aqui eu tenho um verbo e depois vou ter o complemento. Que essa desculpa nos custará caro. Então, você pega como podemos reescrever esta frase. Um dia perceberemos... Olha aqui, eu percebo o quê? Então, aqui, neste caso, eu já tenho um verbo. Eu percebo o quê? Que essa desculpa... Então, aqui eu estou separando o verbo do complemento. Olha aqui. O SVC, não pode. O que vai nos custar caro? Desculpa, que é sujeito. E aqui eu tenho o quê? O verbo, eu posso separar o sujeito do verbo? Olha aqui, sujeito do verbo, não pode. Aí você já descarta. Um dia perceberemos que essa desculpa nos custará caro. Aqui é o quê? Um ponto final, não é isso? E aqui nós temos reticências. As reticências são usadas para quê? Para indicar uma hesitação, uma suspensão de pensamento. Ah, eu acho que... Ok? Então, aqui, a pontuação está correta. Não interferiu no sentido da frase. Por isso, a alternativa B está correta. Um dia perceberemos que essa desculpa, dois pontos, nos custará caro. Será que poderia ter? Então, o que vai nos custar caro? A desculpa, sujeito. Eu não posso separar o sujeito do verbo aqui, não. Esses dois pontos aqui não podem existir. Perceberemos um dia que essa desculpa nos custará caro. Lá em cima é ponto final. Então, lá eu estou afirmando. Aqui já estou interrogando. Descarto também. Perceberemos um dia que essa desculpa nos custará caro. Será que poderiam ter esses parênteses aqui? Não podem. Por quê? Eles são usados para separar explicações. Até se você substituir a vírgula por parênteses, pode ser também. Mas, nesse caso aqui, nada justifica o uso dos parênteses. Eles são usados quando você quer adicionar uma explicação ou uma informação. Então, posso descartar também. Por isso, a alternativa B é a correta. Tem vírgula, você não separa o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Próxima questão. Substituindo-se os termos destacados na frase. Por isso, o relatório clama. Então, aqui nós temos o texto. Clama por uma agenda econômica centrada. Isto aqui está contemplando o quê? Regência. Próxima prova sua da VUNESP também terá regência. O bom dos nossos simulados é que eles sempre trazem aqueles assuntos presentes nos editais da VUNESP. Então, vamos substituir aqui estas palavras. Aí, o que nós temos que observar? A regência. Aí, você vem aqui, se está centrado, está centrado em alguma coisa. Então, centrada vai pedir a regência em. Quem clama, clama por justiça. Vai pedir a preposição por. Aí, você vem aqui ao verbo e já verifica. Será que poderia ter? Então, vamos ver. Por isso, o relatório impõe por uma agenda? Não. Então, impõe uma agenda. Porque eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não vou pedir preposição. Então, já posso descartar a alternativa A. Uma agenda econômica focada com quem está focado, está focado em alguma coisa. Então, neste caso aqui, nós já podemos descartar a alternativa A, porque não é focado com os seres humanos. Eu estou focado nos concursos. Então, quem está focado, está focado em. Por isso, o relatório reivindica uma agenda. Eu reivindico o quê? Então, neste caso aqui, verbo transitivo direto não vai pedir preposição. Então, está correto. Ajustada para seres humanos. Então, está correto. Está ajustado para alguma coisa. Por isso, a alternativa B está correta. Regência, a melhor maneira é você resolver questões. Você vai memorizando ali os verbos, às vezes, os adjetivos que podem aparecer. Você vai compreendendo. O relatório reclama de uma agenda econômica. Ele não é. Quando o verbo reclamar aparecer no sentido de reivindicar, o relatório reivindica uma agenda. Então, este verbo aqui é um verbo transitivo direto. O relatório reivindica uma agenda econômica dirigida de seres humanos. Não. Dirigida para os seres humanos. O relatório postula com... Não. Postular é o quê? Um verbo transitivo direto. Solicitar, requerer. Então, solicita uma agenda econômica aplicada por seres humanos. Não. Aplicada nos seres humanos. Então, você pode descartar também. O relatório requer de uma agenda? Não. Requerer é o quê? Um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede preposição. Que é uma agenda econômica destinada a seres humanos. Então, aqui já descarto também. Sinal alternativa que atende a norma padrão. Colocação pronominal também. A VUNESP gosta muito. Questão de nível superior. Então, vamos ver. Na minha andarilhagem pelo mundo, encontrei jovens estudantes. Muitas vezes. Me falaram. Então, quando se fala em colocação pronominal, esta questão aqui você precisa saber. Que é próclise. Que é quando o pronome vem primeiro, vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome virá depois do verbo. Então, tem um aulão exclusivo de colocação pronominal. Outra matéria é fácil. Você não pode errar. Então, você já sabe. É a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lo, la, no, na. Então, são esses daí. Suas variações. Aqui o me. Você não pode começar a frase com pronome oblíquo átono. Não pode. Você já descarta. Será que tem mais por aqui? Depois nós vamos ver. Isso aqui é clássico. Está começando a frase? Ah, me dê um copo. Não. Não pode. Basta nos devorar. Olha o pronome oblíquo átono. Não pode começar com ele. Então, ele vem depois do verbo. Se ele vem depois do verbo, aqui nós temos um caso de ênclise. Está correto. E temos nossas leituras controladas para que nos tornemos bons leitores. E neste caso aqui, nós temos o que? Será que está correto? Para que nos... Aqui nós temos o que? Oração subordinada. Então, quando tem as orações subordinadas, elas funcionam como palavras atrativas. Elas vão atrair o pronome para perto delas e consecutivamente ele vai vir antes do verbo. Então, sempre que tiver oração subordinada, a vunés cobra muito quando também. Então, aí você já sabe. O pronome tem que vir perto dessas orações subordinadas. Está bom? Dessas conjunções subordinativas aqui. Então, aqui está correta a alternativa B. Na aula lá, eu falo do Enés 4P. Então, quando aparecer oração subordinada, palavras negativas, os adverbios, eles vão atrair. Paulo Freire tinha colocado assim. Olha aqui. Aqui nós temos o que? Locução verbal. Locução verbal, ela é composta por um verbo auxiliar, mas um verbo principal. Aqui é simples. A partir de hoje, você não erra mais. Quando o verbo principal estiver no participio, que é ele terminado em ado, oído, partido, falado, o pronome oblíquo átomo não pode vir depois. Não pode. Ah, mestre Mário, mas se tiver uma locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, aí pode vir antes ou depois. Mas se o verbo é no participio, nunca pode vir depois. Aí você já pega e descarta esta alternativa. Os alunos que encontrava, normalmente, viam-se, então vamos ver lá, as voltas com extensas bibliografias. Normalmente, advérbio. Se é advérbio, vai atrair. Normalmente, se viam. O advérbio vai atrair o pronome para perto dele e consecutivamente o pronome ficará antes do verbo. Então, a alternativa D também está errada. Não mede-se a qualidade de um trabalho pela não mede-se. Então, aqui nós temos uma palavra negativa, ela atrai o pronome para perto dela. Então, o correto seria não se mede a qualidade de um trabalho. Aí você já descarta aqui já. Próxima questão. De acordo com a norma padrão, a pontuação foi empregada corretamente. Em pontuação, a VUNESP cobra muito também. Pode ficar atento. E o que a VUNESP cobra? Vírgula, não é isso? Então, vamos ver neste caso. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, ocorre. Quando se fala em vírgula, você já sabe. Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. É o que eu chamo de SVC. Então, o que ocorre? Os avanços mais significativos. Sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Estou separando o sujeito do verbo por vírgula. Não posso. Aí você já descarta já. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, ocorrem os avanços mais significativos no desempenho das crianças. Quando se fala aqui de pontuação, é importante você se lembrar da ordem direta das frases. Primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo, eu tenho o complemento, depois eu tenho os adjuntos. Então, esses adjuntos adverbiais aqui, quando eles forem deslocados, que eles vierem no início da frase, ou intercalado, que é no meio da frase, eles têm que vir separados por vírgula. E neste caso aqui, então, nós temos uma adjunta adverbial, funciona como uma adjunta adverbial do lugar. A ordem dele não é o final da frase? Quando ele está no final da frase, o uso da vírgula aqui é facultativo. Por quê? Porque você pode usar ou não. Porque ele está no final da frase, ele está na ordem direta, ele está no local correto. Mas se eu deslocá-lo ou colocar no começo da frase, ele tem que vir separado por vírgula. Já que os alunos apresentam diferentes necessidades, é fundamental capacitar o professor em nível operacional para atender a essa demanda. Então, esse já que aqui, nós temos uma oração subordinada. As orações subordinadas adverbiais, quando elas vêm antes da oração principal, elas virão separadas por vírgula. Já que os alunos apresentam diferentes necessidades, aí nós colocaríamos a vírgula aqui. Diferentes necessidades. É fundamental, e te retiraríamos, capacitar o professor em nível operacional para atender a essa demanda. Neste caso aqui, o par é o que? É uma oração subordinada, não é isso? Acabei de dizer, se a oração subordinada vier no início da frase, antes da principal, precisa vir separada por vírgula, neste caso aqui. E agora que ela está no final, precisa ter vírgula? Aí vai ser o que? Facultativo. Você pode usar ou não. Se não usasse, também estaria correto. Então, a alternativa B está errada. É comum que muitos jovens, por causa do trabalho, da gravidez, olhem uma questão um pouquinho mais complexa aqui. Mais complexa sim, porque ela tem muita vírgula. É comum que muitos jovens... Então, já vamos retirar aqui. É comum que muitos jovens... O que é comum? Lembram do sujeito oracional? É comum que... E isso aqui, que muitos jovens... Aí você vem aqui e substitui por isso. Aí eu falo o quê? Isso é comum. Isso exerce a função do sujeito. E aqui nós temos o verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Por isso, ela está errada. É comum que muitos jovens, por causa do trabalho, da gravidez e do desinteresse pelos estudos, abandonem a escola. Então, você pode observar o quê? Que nós temos o sujeito, que é jovem, e abandonar, que é o verbo. Estes trechos intercalados aqui, que vêm entre o sujeito e o verbo, eles precisam vir entre vírgulas. Por quê? Ah, ele poderia ir para o final? Sim. É que muitos jovens abandonem a escola por causa do trabalho, da gravidez e dos interesses. Então, veio o que viria ao final, principalmente os adjuntos adverbiais, que a VUNESP cobra muito, que era para vir ao final da frase, mas veio no meio ou veio no início. Precisa vir separado por vírgula. Além do desenvolvimento cognitivo, tradicionalmente a cargo dos professores, a escola tem de promover sempre que possível a sociabilização. Então, quando eu falo aqui, sempre que possível, sempre é o quê? Uma adjunta adverbial de tempo. Sempre que possível. Então, vamos compreender a frase. Além do desenvolvimento cognitivo, tradicionalmente a cargo dos professores, isto aqui está intercalado, este trecho aqui também. Olha aqui. O que é esse desenvolvimento cognitivo? Ele é tradicionalmente a cargo dos professores. Aqui está explicando, não é isso? Este desenvolvimento cognitivo. Por isso veio entre vírgula. A escola tem de promover... O que a escola tem de promover? Aqui eu tenho o quê? Um verbo. E aqui nós temos objeto direto, que eu chamo de complemento, neste caso. Eu posso separar o verbo do complemento por vírgula? Não posso. Mas aqui você observa o quê? Que eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Esse adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ou seja, ele vem no meio da frase. Neste caso, ele está entre o quê? O verbo e o complemento, ele virá separado por vírgula. Você não poderia usar aqui só uma vírgula. Como você está usando duas vírgulas, esse trecho, esse adjunto adverbial de tempo, ele está intercalado, ele está no meio da frase, separado por duas vírgulas. Aí está correto. Por isso, a alternativa D está correta. Obter foco e concentração das crianças é um desafio. O que é um desafio? Obter foco. Então, isso é um desafio. Olha, o Nesmo, seu sujeito oracional. Isso é um desafio. Eu posso separar o sujeito do verbo? Por vírgula? Não posso. Aí você já vai lá e já descarta a alternativa. Vírgula é mais complexo e requer você fazer muitos exercícios. Leia o texto para responder as questões seguintes. Então, sempre que tiver um texto, você pode verificar o que pede o enunciado e fazer a leitura minuciosa do texto. Vamos ver o que pede a questão. É correto afirmar que o narrador... Então, aqui, este texto está falando sobre o Rio de Janeiro, não é isso? Quando for fazer a interpretação de texto, leia o texto, grife as palavras mais importantes, faça um condensado dele. Não se precisa ser um Matusalém. Aqui está explicando quem foi Matusalém para saber que houve um tempo em que nesta... Aí você vai marcando. Heróica e leal cidade. Todos nós nos conhecíamos, então. No Rio, todos se conheciam. Dizíamos adeusinho... Olha aqui, palavra no diminutivo. Uns para os outros. De calçada para calçada, às vezes até recomendávamos com muito carinho. Vá pela sombra. Deus o acompanha. Vá devagarinho. Olhe que devagar se vai ao longe. Quem corre cansa, quem espera sempre alcança. Como era bonito o rio. Olha aqui o que ele diz. Como era bonito o rio naquele tempo. Até parecia a ilha do Nanja. Creio, sim, que todos se conheciam naquele tempo. Então, aqui no primeiro parágrafo, está falando o quê? Como era o rio, como era agradável, como tinha aquele ritmo ainda de cidade menor, interiorana, né? Dizíamos adeusinho, cumprimentavam as pessoas. Creio, sim, que todos se conheciam naquele tempo. De modo que já se sabia quem era ladrão ou bêbado. E não havia outros defeitos além desses. Falava-se de ladrão de casaca, um tipo de fazer sonhar as crianças, de se incorporar ao folclore ou à mitologia, ao lado de Mephistófeles, barba azul, o saci pererê. Enfim, entidades simbólicas, pode ir grifando, mas inverossímeis. Inverossímeis. O que que quer dizer? Que não existiam, que não era verdade. Todos se conheciam tudo isso naquele tempo e tomavam as devidas precauções, como em geral se faz, quando se conhece alguém. Aqui ele já falou do passado, agora fala de hoje. Mas hoje, como vamos conhecer todos os nossos concidadãos, são filas e filas, para o bonde, para o ônibus, para o refresco, para os remédios, para o cinema, para o circo, e então para o teatro, nem se fala. Cecília Meirelles, o que você percebe aqui fez um paralelo de como era o rio para como está o rio hoje. É correto afirmar, você já vai marcando, questão muito recente aqui, como vocês podem ver, afirmar que o narrador engrandece o rio com suas filas, onde há mais carinho que antigamente? Não. Ele não engrandece, ele prefere o rio de antigamente, não é isso? Onde há mais carinho? Não. No início do texto fala que antes, como vocês podem observar, que antigamente, olha aqui, às vezes até recomendávamos com muito carinho, isso aqui é antigamente, hoje não, hoje já está o contrário, hoje tem muitas filas, então podemos descartar. Acredita que as pessoas do rio mantêm o carinho entre si como outrora? Se você voltar aqui ao texto, você vai ver que não. Quando ele fala das filas, como vamos conhecer todos os nossos concidadãos, são filas e filas, para o bonde, para o ônibus, para o refresco, para o cinema, para tudo tem fila, ou seja, a cidade cresceu. Então, elas mantêm esse carinho entre si como outrora, como antigamente? Também não. execra o rio, o que é execrar? Não sei o que significa, vá pelo contexto, execra o rio onde viver é um desafio, como em tempos passados. Se você não souber, nem tem problema. Esse execrar é o quê? Detestar, odiar, não é isso? Então, ele detesta o rio onde viver é um desafio? Ok, viver é um desafio, para tudo tem fila, não é isso? Como em tempos passados? Não, em tempos passados era agradável viver no rio. Tem dúvida? Volte ao texto. Ele exalta o rio de outro tempo. Ok, até aqui está correto. Quando todas as pessoas se conheciam. Então, quando você volta aqui no texto, ele está falando bem. Ele fala lá, que nesta heróica, ele é a alcidade, todos nos conhecíamos. E aqui, ele vai falando de como era. Então, naquele tempo lá, as pessoas se conheciam. Por quê? Quando você vai lá e fala, dizíamos adeusinho, uns para os outros, de calçada para calçada. Então, você estava sempre encontrando as pessoas. Então, é por isso aqui que a alternativa D está correta. Opõe o passado do rio ao seu presente. Correto, não é? Sem ter opinião sobre a cidade, não. Podemos descartar. Ele tem uma opinião sobre a cidade. Quando ele fala lá, por exemplo, que nesta heróica, e leal cidade, então, aqui ele está falando, ele tem uma opinião sobre a cidade. Aqui embaixo também, olha aqui. E não havia outros defeitos além desses. Então, aqui ele está expondo, ele está dando uma opinião sobre a cidade. Então, fique atento, principalmente, quando tiver duas orações, por exemplo, que aí, geralmente, uma é correta e a outra não. Então, você fica atento e procura aquela que se aproxima, caso não tenha certeza, que essa questão é a questão de mais fácil compreensão. Ainda continuando, aqui uma questão recente, prova aplicada neste mês. No trecho do primeiro parágrafo, às vezes, até recomendávamos com muito carinho. Vá pela sombra, Deus o acompanhe, vá devagarinho. Olha que devagar se vá ao longe. Ok. O termo que comprova a ideia de carinho expressa pelo narrador é, quando fala vá pela sombra, isso está expressando algum carinho? Quando se fala vá pela sombra, não. Devagarinho, olha o diminutivo aqui, vá devagarinho, às vezes, as pessoas falam, ah, meu amorzinho, então, há uma diferença. Quando você usa esse diminutivo aqui, ele expressa assim, ele passa uma ideia de carinho. Mesmo que você não soubesse, mesmo você lendo, você já conseguiria resolver. vá devagarinho, olha que devagar se vai ao longe. Então, isso aqui expressa carinho e você já pode descartar as outras alternativas. É uma questão um pouco diferente que a VUNESP pede, mas é uma questão de fácil entendimento que você conseguirá resolver, mesmo que você não esteja habituado a resolver questões deste jeito. A frase em que é concordância, próxima prova sua da VUNESP, domingo tem prova, não é isso? Então, fique atento, já vai cobrar concordância. Concordância foi empregada de maneira correta. O nascer do sol ocorre, tem concordância, o que você vai fazer? Procure o verbo. Pegou sua prova, grife, procure o verbo. O que ocorre? Aí você já pega, olha esse verbo, está no singular, o que ocorre? O nascer do sol. Também está no singular, então aqui está correto. todas as manhãs, e não é o canto dos galos que os provoca. Eu gosto desse tipo de questão, selecionei esta, não à toa. É porque aqui, aqui tem uma palavra no plural e o verbo também está no plural. Fique atento, isso aqui não é sujeito. O que que provoca? O canto dos galos. Isso aqui é um sujeito simples. Se o sujeito é simples, o verbo para concordar com o sujeito em número e pessoa, ele precisa estar no singular. Então, correto aqui, que os provoca. Ah, professor, mas esse os aqui está no plural. Não, não se preocupe. É o canto dos galos que os provocam. Que provocam o quê? Aí, neste caso aqui, isso aqui, nós temos um pronome oblíquo átono. Tá bom? Então, isso aqui não é sujeito. Não. Tem concordância? Identifique o sujeito e a partir daí, identifique o verbo, faça a pergunta com o verbo, você encontra o sujeito. Quem provoca o canto dos galos? Está no singular, o verbo deveria estar no singular e ele está no plural. Em aulas de estatística ou de metodologia científica, são comuns ouvir que correlação não é causa. Olhem aqui, sou ou estranho, não são comuns ouvir? A VUNESP, em questões de nível superior, ela cobra muito isso aqui. É o que a gente chama de sujeito oracional. O que é comum? É comum ouvir que correlação não é causa. Então, isso aqui está exercendo a função de sujeito. É o que a gente chama de sujeito oracional. você já ouviu falar. A VUNESP cobra muito isso em provas de nível superior. Então, o sujeito oracional é o que você pode substituir por isso. Então, eu falo o quê? Isso são comuns ou isso é comum? Isso é comum. O que é sujeito oracional? É uma oração que exerce a função de sujeito. O que é comum? Ouvir. Ouvir que correlação não é causa. Então, isso é comum. Sujeito oracional pode ser substituído por isso. Aí, se é isso, é no singular, o verbo precisa estar no singular. Então, o correto seria é comum ouvir. Ok? O problema é o quê? O problema, aqui nesse caso, o singular, o verbo também no singular. Durante muito tempo, esse mantra, o que que tornou cegos estatísticos e cientistas? aí você vai ao ver, faça a pergunta, o que que tornou esse mantra? Esse mantra está no singular, o verbo deveria estar no singular e ele está no plural. Investigar melhor a causalidade e desenvolver ferramentas matemáticas para lidar com ela é perfeitamente viável. Apareceu esse é importante, é perfeitamente, é necessário? Fique atento, pode ter um sujeito oracional. o que é perfeitamente viável? Aí você vem aqui, investigar melhor tudo isso aqui, investigar melhor a causalidade, desenvolver ferramentas matemáticas para lidar com ela. O que é perfeitamente viável? Isso, você vem aqui e substitui por isso. Então, o que? Um sujeito oracional. Uma oração inteira está exercendo a função de sujeito. Aí você fala o quê? Isso é perfeitamente viável. Então, investigar melhor a causalidade e desenvolver ferramentas matemáticas. Isso, então, se pode substituir por isso, isso está no singular, o verbo precisa também estar no singular. Então, a alternativa D é a correta. A ciência julgou que talvez não houvesse... Ah, não. Verbo haver, primeira coisa. Verbo haver está no sentido de existir, pegou sua prova e escreve. que talvez não existissem meios. Verbo haver no sentido de existir, ele é utilizado sempre em que? Na terceira pessoa do plural ou singular? Terceira pessoa do singular. Não se esqueça, não erre. Tem verbo haver no sentido de existir, sempre terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Descartamos esta também. Fique atento, cuidado com o sujeito oracional. Já resolvi outras questões aqui que contemplam o sujeito. oracional também. Sinal de alternativa que completa a frase a seguir. Isso aqui está cobrando regência. Regência é mais complexa, é mais amplo. Você precisa conhecer transitividade verbal. É um verbo direto, é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo direto. Então, fique atento. As crianças se tornaram mais atentas com. quem está atento está atento com alguma coisa? Não, quem está atento está atento a alguma coisa. Mas o asa aqui virou o quê? Atenta às aulas. Então, quem está atento pede a preposição a e não a preposição com. Comprometidas das aulas e mostraram? Não, quem é comprometido é comprometido com alguma coisa. Então, correto seria com as aulas. Dedicadas para as aulas, ela é dedicada para as aulas ou ela é dedicada às aulas? Quem é dedicado é dedicado a alguma coisa e não para alguma coisa, ok? Predispostas para as aulas ou predispostas às aulas? Os dois. Então, predispostas, quem está predisposto está predisposto para alguma coisa ou então a alguma coisa. Neste caso aqui, ela está correta. Regência, eu considero uma das matérias mais difíceis porque ela é muito ampla e não tem como você memorizar. Você só memoriza a regência estudando. Então, aquelas fórmulas mágicas lá de aprenda a regência em 10 minutos, 30 minutos, mentira. Você precisa se dedicar, precisa estudar, resolver muitas questões. Isso vai te ajudar bastante. aplicadas das aulas, seria isso? Não, se é aplicada, fulano é aplicada às aulas. Então, aqui, podemos descartar também porque a preposição foi usada de maneira incorreta. Fique atento e regência é mais complexa mesmo. Próxima questão. Na frase, a obra póstuma, que está em negrito e incrivelmente contemporânea, os termos destacados recebem acentuação gráfica de acordo com as regras observadas para acentuação, respectivamente dos seguintes termos. Então, vamos ver aqui, em qual destas alternativas as palavras foram acentuadas seguindo as mesmas regras. Primeira coisa, pega aqui, póstuma, separe em sílabas. Póstuma. Aí, você sabe que a última, que a penúltima e que a antepenúltima. quando a antepenúltima sílaba é a tônica, nós temos o que? Uma palavra proparoxítona. Aí, você vai se lembrar porque ficou fácil aqui, proparoxítona. Ficou fácil porque todas são acentuadas. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. E agora, com, aí você separa em síl. Tem, poranel. Então, aqui nós temos o que? Isso aqui é um ditongo. Nós temos, qual que é a sílaba forte? É a última? Não. É a penúltima, oran. Então, quando nós temos a penúltima sílaba e a sílaba forte, nós temos uma palavra paroxítona. Aí, quais paroxítonas que são acentuadas, as terminadas em ditongo aqui? Então, tem outras terminações também, mas o que nos importa é esta questão. Então, aqui, a primeira, eu tenho uma proparoxítona, todas são acentuadas e a outra, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Então, vamos ver lá? Legião é uma palavra proparoxítona, ou seja, descarta. Angústia é o mesmo caso de que? Aqui, ela é o que? Uma palavra paroxítona, você descarta. Tecnológicas, aí você começa daqui. Vamos lá, então, não é a última, não é a penúltima, a sílaba forte é qual? A antepenúltima, angiológicas. Então, até por enquanto, aqui, então, ela é uma palavra proparoxítona, está acentuada. Experiência, ela termina em que aqui? Ela é uma palavra, olha aqui, paroxítona, terminada em ditongo. Então, olha aqui, acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo. Então, neste caso aqui, ela é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, bem como contemporânea. Então, a alternativa C está correta. Também, ela é proparoxítona? Não. Qual que é a sílaba forte? Ela é oxítona. Aí, você já descarta. Páginas, proparoxítona, está certo, proparoxítona. E está? Ela é uma paroxítona? Não, ela é o que? Uma oxítona, não é isso? Então, o que nós queremos é o que? Proparoxítona e uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui, até pelas terminações das palavras, você consegue ver contemporânea experiência. Então, dá para acertar. Aqui nós temos um texto para a próxima questão. O ambicioso plano de quase 400 anos para ir à Lua em uma carroça voadora. Vamos ver o que pede. A força da pólvora poderia ser usada para movimentar esta máquina. No segundo parágrafo, o vocabulário destacado exprime noção de... Aí você volta e lê, se preciso for, volte ao texto. A força da pólvora poderia ser usada para movimentar esta máquina. Então, nós vamos usar a força da pólvora para que? Movimentar esta máquina. Qual a finalidade? Então, este para aqui, você já sabe que ele foi usado exprimindo a noção de finalidade. Então, é mais fácil de se resolver. Qual a finalidade de usar a força da pólvora movimentar esta máquina? Então, aí você vai se lembrar de quê? Das orações subordinadas, adverbiais, finais, que exprimem noção de finalidade. Então, ficou fácil aqui. Esse para, a VUNESP cobra muito. Bem como também, embora as concessivas, a VUNESP, gosto quando ela cobra, mas é fácil porque você já memorizou o que expressa tempo. O texto da próxima questão, toalha de papel, assinado a alternativa em que o termo como, questão interessante, o como também tem várias funções, é igual ao se e o que também, exerce a mesma função com que foi empregado na última frase do texto. Fui lá e já copiei a última frase para ficar mais fácil. Como o preço desse produto foi caindo, as donas de casa começaram a gostar da ideia. Questão desse tipo, primeira coisa, você tem que saber este como aqui, ele expressa a função de que, qual a função que ele tem? Como o preço desse produto foi caindo, as donas de casa começaram a gostar da ideia. Então, este como aqui, ele vai exercer, ele pode ser substituído pelo quê? Por já que ou por quê, né? já que o preço desse produto foi cair nas donas de casa e gostaram. Por que o preço desse produto foi cair nas donas de casa começaram alguma coisa? Então, aqui nós temos o quê? Uma conjunção causal. Então, eles expressam a ideia de causa, primeira coisa. Ele pode ser substituído por por quê ou então já que. você pega a sua prova e faça isso lá. Aí você precisa se lembrar. A Bonesto, nível superior, ela gosta muito de cobrar causa e consequência. Tem um aulão exclusivo do nosso canal sobre causa e consequência. Então, fique atento. Então, neste caso aqui, aí você vai se lembrar que a causa vai levar a uma consequência. A causa vem primeiro, não é isso? E a consequência vem depois. Então, primeiro o preço cai para as pessoas gostarem. Agora, vamos ver aqui em qual alternativa o como também vai expressar uma ideia de causa. Como ele não era versado no assunto, fez comentários absurdos. Então, já que ele não era versado, então, ok, a alternativa A está correta. Por quê? Este como aqui expressa causa. Por que ele não era versado no assunto, fez comentários absurdos. Primeiro, ele não entende para depois fazer comentários absurdos. Então, aqui já expressam a ideia de causa, conjunção causal. Como faremos para terminar a obra ainda este mês? E este como aqui, será que ele exerce? Até pelo sentido das frases aqui, você já conseguiria eliminar essa alternativa. Então, aqui a gente poderia falar de que jeito? Isso aqui, ele está exercendo a função de adverbo. De que jeito? Posso descartar? Vejamos como ele se comporta diante dos novos colegas de grupo. Vejamos como ele, isso aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada integrante. Veja o quê? Isso. Então, aqui nós temos um verbo e aqui nós temos um sujeito. Não falei com vocês que a Bonespa gosta muito de cobrar sujeito oracional. Aí fala o quê? Vejamos sujeito oracional, substitua por isso. Vejamos isso, como ele se comporta diante dos novos colegas de grupo. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada integrante. Então, posso descartar. O residente tratou o paciente igual se fosse um médico muito experiente. Aqui está comparando, é o quê? Uma conjunção subordinativa comparativa. Aqui ficou fácil. Tem questão assim, você já elimina aquelas que você tem certeza. Ficou com dúvida entre duas, geralmente? Leia e observe pelos sentidos caso você não se lembre. Estes vegetais não só são nutritivos como também deliciosos. Então, fique atento. Quando tiver como também aqui, vai dar ideia de adição. Ah, estranho o cômodo. Nada, estranho, nada. Olha aqui. Esses vegetais não só são nutritivos, esses vegetais são nutritivos e deliciosos. Aqui ficou bem fácil. Então, apareceu esse como também, vai dar ideia de adição. Como nós queremos causa, a primeira é a correta. a crase está empregada de forma correta em correlação não é causa, é um mantra que já foi ensinado há uma... Pegou a sua prova, tem crase? Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você já escreve lá não. Você não usa crase onde? Antes de palavras no masculino, antes de verbo, crase no singular com a palavra no plural, a palavra seguinte no plural, aí você já sabe. Isso aqui é clássico, aí você já procura na sua prova e já descarta. Partir, isso é verbo, não é? Você já vai lá, escreve, aí você já veio aqui e descartou. Vamos ver aqui, diz respeito a técnicas, palavra no plural e a crase está no singular, pode também não. Isso aqui é clássico, a banca cobra muito, aqui não e aqui também não. Vamos ver. Ensinado a uma série, aqui nós temos o quê? Um pronome indefinido, você não usa crase antes de pronome indefinido. Substitua a feminina por uma masculina. Ensinado a, eu falaria ao um, ao um, vamos pôr aqui uma outra palavra, a um grupo. Ensinado eu falaria o quê? A um grupo. Se eu dissesse ao um grupo, aí você usaria crase. Então, deu ao antes de uma palavra masculina, você vai usar crase antes de uma feminina. Deu somente a antes de uma masculina, você não usa crase antes de uma feminina, ok? Então, aqui não usou crase por quê? Nós temos um pronome indefinido que já vimos que é verbo, você não usa. Aqui é também crase no singular antes de palavras no plural, você não pode. Será que o surgimento dessa onda de calor pode ser atribuído à influência? Eu sempre substituo a palavra por ato. Pode ser atribuído o ato ou ao ato. Então, deu ao antes de uma masculina, antes de uma feminina, vai dar crase. Então, a alternativa de é a correta. Ah, mas por quê? Por quê? O que é atribuído é atribuído a alguma coisa, mas o a de influência deu a junção dos dois as deu a com acento indicativo de crase. Talvez o livro seja útil a quem? Se é útil, é útil a alguma coisa ou a alguma pessoa. Só que quem aqui não posso usar por quê? Não uso crase aqui antes do pronome quem, tá bom? Então, neste caso aqui, não uso crase quem. Eu não sei. Então, aqui está indefinido. Utilize essa tática de substituir a feminina por uma masculina e que vai te ajudar bastante. Sendo assim, a alternativa D é a correta. E então, concurseiro, gostou da nossa aula? Então, se inscrevam no canal do Mestre Mário. Aqui, divulgaremos aulas semanalmente e faremos a correção de simulados a cada 15 dias. Então, um forte abraço e até breve! E aí